Saraval, Caboclo, Serra Negra Ok, Caboclo Saraval, Caboclo, Serra Negra Ok, Caboclo Caboclo da Mata Virgem Ungido por Oxalá Oxóssi, seu pai lhe chamou Caboclo pra seus filhos ajudar Caboclo da Mata Virgem Ungido por Oxalá Oxóssi, seu pai lhe chamou Caboclo pra seus filhos ajudar Que, ô, ouve seu brado no terreiro da Jurema O que, Caboclo Seu Serra Negra vem por ordem suprema Que, ô, ouve seu brado no terreiro da Jurema O que, Caboclo Seu Serra Negra dos seus filhos tem a pena A, Caboclo, Caboclo A, Caboclo, Caboclo A, Caboclo, Caboclo